É a fonte do funk, tá bom? Eita, fio, mais um modelão A partir de agora começa o bagulho louco A partir de agora começa a putaria de verdade Atenção, todas as meninas presentes É a nova geração da putaria DJ do Terezinho é o brabo de novo Ao som do Megatron, desce com a xereca Ao som do Megatron, desce com a xereca Desce com as suas amigas, desce com as suas colegas É o Meg, é o Mega É o Megatron que eu faço, eu sou a xereca É o Megatron que eu faço, eu sou a xereca Desce com as suas amigas, desce com as tuas colegas Desce com as suas amigas, desce com as tuas colegas Desce com as suas amigas, desce com as tuas colegas Desce de pé na perna, aperta de montada com a tua colega Desce de pé na perna, aperta de montada com a tua colega É a nova geração da putaria DJ do Terezinho é o brabo de novo Ao som do Megatron, desce com a xereca Ao som do Megatron, desce com a xereca Desce com as suas amigas, desce com as tuas colegas É o Meg, é o Mega É o Megatron que eu faço, eu sou a xereca Desce com as suas amigas, desce com as tuas colegas Desce com as suas amigas, desce com as tuas colegas Desce de pé, desce de pé na perna, aperta de montada com a tua colega Desce de pé na perna, aperta de montada com a tua colega Desce com as suas amigas, desce com as suas amigas Desce com as suas amigas, desce com as suas amigas Desce com as suas amigas, desce com as suas amigas Desce com as suas amigas, desce com as suas amigas Desce com as suas amigas, desce com as suas amigas